Lá do Vale de Aquitionha, uma idosa de 71 anos foi assassinada dentro da casa dela na cidade de Jacinto. O neto contou à polícia que participava de uma festa e quando retornou ao imóvel, ou seja, quando voltou pra casa, ele percebeu as portas arrombadas. Ué, peraí, isso não fica assim aberto? Tá arrombado? O que é que houve? Quando foi conferir, a vovó dele estava morta na cama. O Fantoni Pesso tá chegando. Fantoni, Fantoni, que crueldade é essa lá em Jacinto? O que se sabe até o momento, hein, Fantoni? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, o que se sabe até o presente momento, no momento do registro dessa ocorrência, a primeira suspeita é de que essa idosa de 71 anos, eu vou repetir, 71 anos, pode ter sido assassinada por vingança ou por engano, são algumas das possibilidades. Vamos aos fatos. O neto dela estava participando, o neto dela que tem 26 anos, participava de uma festa, de um estabelecimento na cidade de Jacinto, quando ele decidiu retornar para casa por volta de 4 horas da madrugada e ao chegar no imóvel, ele percebeu que a porta estava arrombada. Chamou pela avó, não respondeu. Entrou no imóvel, chamou pela avó, não respondeu. Foi até o quarto, chamou pela avó, não respondeu, ele ligou a luz e aí achou a avó morta. Ele acionou a polícia militar e aí começaram os levantamentos. Primeiro, o que foi que aconteceu? Aí ele já, o próprio neto, já levantou algumas hipóteses de pessoas que estavam interessadas na morte, mas dele. Por quê? Ele vinha sendo ameaçado por pessoas ligadas ao comércio de entorpecentes na cidade. Inclusive, Nicomédius contou à polícia que uma pessoa dentro de um presídio, dentro de uma unidade prisional, fazia ligações para ele, até de vídeo, para poder anunciar as ameaças. Então, ele identificou as pessoas que estavam interessadas na morte dele e uma das possibilidades é que ou a idosa de 71 anos foi assassinada por engano ou por vingança, são uma das possibilidades. Tudo foi identificado, os suspeitos, a polícia passou essas informações, a polícia militar passou essas informações para a polícia civil e o cidadão, agora, por que não registrou antes essas ameaças Nicomédius para que a polícia pudesse tomar providências, principalmente por se tratar de pessoas dentro de unidade prisional? E há aí uma informação de que essas pessoas têm ligações com uma facção, uma facção criminosa do sul da Bahia, que atua no tráfico de drogas ou nas atividades da traficância no Vale do Jequitinhonha e vale ressaltar que Jacinto é muito próxima da divisa de Minas com a Bahia, então, daí a facilidade. Então, tudo isso, Nicomédius, esse enredo está sendo analisado pela polícia civil de Jacinto, pela polícia militar de Jacinto para poder identificar e se chegar até a prisão das pessoas. Já foram identificados os suspeitos, agora resta confirmar se realmente são ou não. Até o final da manhã de hoje não foram anunciadas as prisões ou de pessoas envolvidas nesse crime. Manicomédius, 71 anos. Fim da vida, né, Fantoni? Está nos aposentos, assim chamado, né? É, está curtindo aí. Teve uma vida difícil, né? Eu estou falando uma vida difícil. Como é que você sabe se eu não conheci ela? Estou falando porque eu conheço a região onde nós moramos, Zé. Nossa vida não é fácil, não. Nunca foi. Nunca foi. Está lá minha mãe, que é de 1942. Eu vou pegando como base, assim, a vida que minha mãe teve e vou tirando, comparando para fazer meu comentário aqui. Nossa vida não é fácil. A pessoa chega a 71 anos, agora eu vou dormir mais cedo, eu tenho um confortozinho, tenho minha aposentadoria ou a pensão, qualquer que seja ela. Aí a pessoa, se ficar confirmado isso, pagar com a própria vida o equívoco de terceiros. Ah, a vida humana está valendo o quê? A vida humana está valendo o quê? E qual indignação eu consigo transformar aqui, passar para você? Qual indignação eu conseguiria interpretar para fazer você de casa sacudir aí do sofá ou da cadeira e pensar que a gente vai ter um mundo diferente? Mata a polícia, gente morre dentro da cadeia, dentro da cadeia encontra dog, encontra celular, de dentro da cadeia o sujeito comanda as coisas que acontecem do lado de fora. 13 anos assassinada, 71 anos assassinada. Opa, não tem a ver com a idade. A violência está aí. A palavra difícil seria a violência exacerbada, Fantoni. Nós humanos acabamos com a nossa própria espécie. E sabe quanto vale a vida humana? Ih, quase nada. Vale quase nada. Vai lá e mata a avó para dar o recado. Você é o próximo. O que a avó tem a ver com isso? Pelo amor de Deus. Fantoni, obrigado, meu irmão. Não pela notícia. Obrigado por estar com a gente aqui no Balan Geral. Você e Vitor Cui, tendo informação, pode chamar aqui. Caso contrário, pega informação e traga no MGRCOR com o Saulo Bernardo. Obrigado, amigão. Depois você volta aqui.